E o que me possibilitou chegar lá, óbvio, que é o segundo pilar mais importante para você ganhar massa muscular, é, além do sono, claro, a dieta. Então, a dieta, subir as calorias, obviamente, você não pode ganhar músculo sem subir as calorias. Claro que você pode ganhar sem subir, se você já tiver uma dieta alta em calorias, mas se você tiver com 8,5% de glúteo corporal, é claro que você precisa subir suas calorias para ganhar músculo, senão não tem matéria-prima para construí-lo. Então, antes eu consumia 80 gramas de proteína por dia, quando eu pesava 71. Daí, depois, quando eu pesava 80, eu consumia em torno de 120 gramas de proteína por dia. Daí, para subir os 85, eu passei a consumir 200 gramas ou mais por dia de proteínas. Isso é em torno de 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso, que é mais ou menos o máximo que você precisa consumir para ganhar massa. Talvez eu conseguiria comer 1,8 e mais carboidrato, mas eu subia a proteína para não ter que subir tanto o carboidrato. Então, eu fui de 2.500 calorias por dia, que eu consumia mais ou menos a maior parte da minha vida para 3.000 calorias. E das 3.000 calorias, o que aumentou mais foi proteína e carboidrato. O carboidrato foi uma dieta low carb para atletas, 80, 100 gramas por dia, para 150, 200 gramas, para conseguir ter energia suficiente para ganhar esse músculo. Depois eu vou passar para vocês estudos muito interessantes sobre a vantagem de fazer musculação para você manter a glicose sanguínea baixa, para depositar a glicose no músculo. Então, basicamente, tudo que eu comia era proteína várias vezes ao dia. Não era suficiente comer 3 vezes ao dia. Então, eu fazia 4 refeições por dia de proteína, às vezes 5, com um shake pré-treino. Às vezes, um intratreino de creatina, BCAA e maltorextrina, às vezes, mas eu prefiro mel e suco de beterraba. Então, sumo de beterraba, mel, tudo isso intratreino com creatina e BCAA. E antes do treino, provavelmente um whey, depois uma refeição, a refeição do almoço, que no meu caso é o fazer do almoço. Então, eu comendo muita proteína ao longo do dia, 4 refeições de proteína, em média, 50 gramas de proteína em cada uma dessas refeições, comendo carboidrato. Já no carboidrato, eu fui regrado o suficiente para botar à noite. Está certo que no começo eu fui colocando só para encher mesmo, ganhar peso, mas para manter saúde, eu coloquei o carboidrato à noite, para não ter flutuações muito grandes de glicemia. Então, já que eu treinava antes do almoço, no almoço eu poderia comer um pouco mais de carboidrato. No entanto, eu mantia eles de baixo índice sêmico, em uma quantidade bem baixa. Então, eu consumia em torno de 50, 40 gramas de carboidrato, mais para 40 gramas. Na base de batata doce, feijão, nem subia a minha glicose sanguínea, porque eu treinava tanto que ia tudo para o músculo. E chegava à noite, eu consumia a porção maior. Daí, eu teria que enfiar 100, 150 gramas de carboidrato para uma refeição, precisava de um carboidrato mais refinado. No entanto, sem glúten, sem toxinas, macarrão sem glúten, de arroz, tapioca, batata, esse tipo de coisa. E, às vezes, tinha que comer um mingau, uma coisa mais densa para variar um pouco de glicemia. Isso é um problema de muito fisioterista, que você não consegue achar alimentos com alta paliatividade, porque você precisa estimular o apetite. Quando você tem que correr muito, realmente você precisa de alimentos para estimular seu apetite. Você não aguenta ficar na batata doce, feijão, no arroz. Você come, come, come e não aguenta. Você tem que misturar com ketchup, você tem que misturar com açúcar, para estimular tudo isso. Doce, essas coisas. E é claro que eu fazia na medida do possível para não incluir alimentos prejudiciais, sem incluir açúcar. Não sei o açúcar do ovo, da beterraba, não sei o açúcar do mel, sem muita frutose, para não gerar problemas. Mas, enfim, no final, meus exames ficaram bons, mesmo com tudo isso. E, para vocês entenderem, saiu um estudo que avaliou quanto você pode diminuir o incogínio muscular com a musculação. Daí que eu falei, o seu músculo vira um depósito de glicose, um depósito de carboidrato, que é estocado na forma de glicogênio. Então, o carboidrato é adicionado para os seus músculos com levantamento do peso. Então, sabemos que a musculação, com ela, é possível obter uma redução muito grande no conteúdo de glicogênio muscular, porque você suga todo esse glicogênio do músculo para ser queimado com energia. Então, os outros mostraram que há algo em torno aí de... Olha que impressionante, pessoal, 25% a 40% do quanto de carboidrato você pode usar dos músculos em resposta ao treinamento de resistência. Então, você usa 25% a 40% a mais o carboidrato para uma pessoa que não treina. Por isso que você pode comer mais carboidrato. Mas é claro que o carboidrato tem que ser intra-treino pré ou pós. Tem que ser à noite, porque à noite você consegue se manter em cetose o dia inteiro. Então, a minha glicose sanguínea, você pegar o medidor de glicose sanguínea contínua, que eu medi aqui, é um aparelho que você bota aqui para medir. Durante o dia, minha glicose fica estável. No treino, eu treinava, mas eu tomava um pouco de carboidrato bem na hora do treino. Então, minha glicose não subia, ela se mantinha estável ao longo do dia. À noite, ela dá uma leve aumentada com o consumo de macarrão sem glúten e consumo de tapioca. Mas era o único horário do dia que eu saía de cetose. Era à noite. Portanto, media, conferia a minha cetose por meio do medidor de cetose de hálito. Isso correlaciona muito bem com o beta-hidroxibitirato, que é o principal ácido cetogênico do sangue. Então, me mantive em cetose o dia inteiro, mesmo consumindo 150 a 200 nanos de carboidrato. Porque eu estava treinando muito. Toda a glicose estava indo para o meu músculo. Agora, entrando mais detalhes nisso tudo, pessoal, que vocês precisam entender, que o glicogênio muscular é dividido em duas partes. Então, tem fibras musculares, dois tipos de fibras musculares. Então, tem o glicogênio que se estoca na parte intramiofibrilar e tem o glicogênio que se estoca na parte intermiofibrilar. Então, intra seria dentro das miofibrilas e o glicogênio intermiofibrilar estaria entre as miofibrilas. Então, um é entre e o outro é dentro. E os estudos não fizeram até o momento um bom trabalho diferenciando onde esse glicogênio realmente se tocado, mas esse novo estudo mostrou o quanto o glicogênio estava sendo esgotado. E no caso, 25% a 40%, um treino de musculação pesado todos os dias. Não muito pesado, mas suficientemente vigoroso. E onde ele estava sendo estocado. Então, eles descobriram que o glicogênio intermiofibrilar é onde todo o carboidrato estava sendo armazenado, responsável por cerca de 80% do glicogênio muscular total. 80% desse glicogênio total muscular. Que é uma quantidade bem significativa. E eles descobriram que 25% a 40% disso foi estocado no músculo. Na verdade, os estudos no passado mostraram 25% a 40% de estocado no músculo. E esse estudo especificamente mostrou 35% a 40%. A diferença pode ter sido no rigor do treino. Esse treino foi um pouco mais rigoroso. Foi um treino de uma hora por dia. Não sei exatamente quantos estavam puxando de peso, mas os atletas não eram iniciantes. Então, 35% a 40% significa que você pode comer carboidrato se você treinar mais. Então, realmente, isso está alinhado com a literatura do passado. E eu sei que... Mas eles descobriram onde foi estocado a glicose dessa vez. E eu sei que muita gente está perguntando para que diabos essa porcaria dessa informação serve. Mas ela serve exatamente para isso. Que um treino facinho de 30 minutos não é suficiente para você comer uma tonelada de carboidratos. Um treino de 30 minutos você precisa comer uma batata doce, um feijão depois. Agora você vai fazer um treino significante de 60 a 90 minutos, que foi o caso desse estudo. Daí sim você vai poder comer 150, 200 gramas de carboidrato. Carboidrato depende dessa genética. Depende do treino especificamente. No caso, eu estava treinando 60 minutos 7 dias na semana. Eu levantei, aumentei de 5 vezes na semana quando eu estava comendo 80, 100 gramas de carboidrato para 7 dias na semana quando eu passei a comer 150 gramas de carboidrato a 200. Então, pessoal, reiterar para vocês que 45%, 25 a 40% é muito.